O incêndio florestal no norte da Califórnia se espalhou rapidamente por causa dos fortes ventos, queimando casas e provocando ordens de evacuação em uma comunidade rural no condado de Shasta. O crescimento explosivo dos incêndios está sendo um desafio para mais de 3 mil bombeiros, que estão tentando combater o avanço das chamas para tentar proteger as sequoias gigantes de mais de mil anos de idade. Já são dois grandes incêndios na encosta ocidental da Serra Nevada. Uma das medidas de proteção tem sido cobrir com folhas de alumínio as bases de várias das sequoias para tentar protegê-las. A floresta gigante é a mais popular nos Estados Unidos. É o lar de 5 das 10 maiores árvores do mundo em termos de volume. A fumaça espessa dos incêndios fluiu sobre Los Angeles, escurecendo o céu. A fumaça espessa dos incêndios fluiu sobre Los Angeles, escurecendo o céu. O enorme fogo de Fonfire na Califórnia continua crescendo. E já queimou mais de 6 mil hectares, forçando centenas de evacuações. Além desses dois incêndios, vários outros estão ativos na Califórnia. Aqui no Fato Notícias, você fica por dentro de tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva agora e ative todas as notificações para ficar por dentro de tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Muito obrigada por assistir até aqui e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!